Pagar mico é normal e isso não deve ser um problema, a não ser que o mico seja na frente de milhões de pessoas em um programa ao vivo. Por isso resolvi reunir aqui algumas pessoas que conseguiram essa façanha digna de ser eternizada. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro pessoas que pagaram mico ao vivo. O pior para um jornalista é noticiar algo e as pessoas publicamente e ao vivo contrariá-lo. Como foi esse caso aqui. O jornal foi relatar um problema no atendimento do hospital, mas o problema mesmo é que os pacientes não concordaram muito. Isso, Fabiá. Aqui em Joinville todos os hospitais públicos suspenderam as cirurgias eletivas. O hospital regional está com as eletivas suspensas desde sexta-feira. Aqui, em média, são feitas 15 cirurgias desse tipo por dia. Segundo a diretora do hospital, é uma medida de precaução para que não falte material para os casos mais graves. Até estou com acompanhantes de pacientes aqui para contar para a gente como é a situação ali dentro. A Rosa Maria está confiado, internado. Rosa, está contando alguma coisa? Qual é a situação que vocês estão vendo ali dentro? Olha, não está faltando nada. Está tudo controlado, tudo ótimo, os remédios, tudo certinho, né? Até a minha menteada amanhã vai fazer uns percebimentos de modiá-los, vão dar sangue para ele, porque está tudo bem. Assim, a gente não tem nem comida, as suas coisas, as refeições, tudo ótimo. Perfeito. A Rosemary também está aqui comigo, ela também está como acompanhante. Rosemary, é isso. Para você também, a mesma situação, não falta nem material para entrar. Não, filha. Até hoje eu fiquei 20 dias aqui, né? De acompanhante. E ontem mesmo eu presenciei um caso que chegou a mãe de uma paciente minha, um caso de vida e morte, e já operaram ela na hora. Agora ela está na CTI, né? Na CTI, vem. Cuidado. Muito obrigada também, Rosemary. Mas a preocupação é que se essa greve continuar, possam faltar materiais daqui a alguns dias, por isso a quarta-feira o regional vai reavaliar as medidas. Ainda falando do hospital... O mico que ninguém nunca quer pagar em lugar algum é a famosa queda, mas acontece nos lugares que a gente menos espera. Tem umas quedas que já são quase anunciadas, né? Repara só como estão os pés dessa cadeira, em comparação com a cadeira que está ao lado. Bem, ela não está assim à toa, e a sequência do vídeo vai mostrar o porquê. Por este campeonato que nós estamos organizando no Canavial Plaza Hotel, né? Que será exatamente a primeira Copa Cariri de futebol, só site em grama sintética natural. Serão... Opa! Um pequeno desastre aqui com o nosso querido Wanderlei. Tem uns micos que passam despercebidos se não tiver atento. Mas aqui não deixamos passar nada. Nesse vídeo, por exemplo, preste atenção nessa mulher aqui malhando. A célula é isso. Quem quiser fazer crosskits, aqui. Tá certo, Dalíne, que temos a disposição dessas pequenas aí, ao longo dessa semana que está só começando. Pequenas aí... Esse apresentador aqui se viu em grande apuros, quando percebeu há tempo que sua dentadura estava querendo saltar de sua boca. E agora ele disse aqui no Agora, que acabou de dizer, o senhor ouviu dizendo, olha, o pessoal do interior continua ouvindo, nós não vamos abrir para a gente ficar na maca, para a gente ficar sem alimentação, para a gente ficar jogado nos corredores. Eu pensaria outra frase aí do prefeito, que foi a questão que ele colocou aqui, jamais colocará a culpa nos médicos. Então, assim, de quem que é a culpa? Não é dos médicos? É do Estado? Bom, acho que Terezinha e o Piauí sabem o esforço. Muito obrigado, secretário. Não, por intervalo comercial, já já nós voltamos com Agora, vai ter que ver também um Detran. Algumas pessoas pedem para pagar mico, né? Como esse cara que foi se exibir. E se era parecer que ele queria, ele conseguiu. Mas tem muita gente pesquisando aqui para comprar um presente e uma lembrancinha que seja... Imprevistos podem causar situações embaraçosas, mesmo em pessoas mais acostumadas com câmeras e aparecerem ao vivo. Como essa repórter, que fazia cobertura da turnê Bad, do Michael Jackson, no ano de 1987, quando foi chamada ao vivo durante os ensaios da banda, que com um som altíssimo, praticamente a impediu de ouvir o que o âncora lhe perguntava do outro lado. Mas o mais legal dessa história são as caretas da repórter, que são impagáveis. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal. Mundo Bizarro, curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.